E aí, galera, tudo bem? Vamos lá, a videozão de hoje é uma série nova que eu quero começar aqui no Imigrante Coxinha, né? Que chama Back to Basics, então de volta às coisas básicas. E por quê? Porque tem muita gente que segue o canal aqui do Edu há bastante tempo e que ainda, por exemplo, não mudou de país e tá na parte de preparo e tal. E às vezes a gente precisa voltar pro básico, voltar ali pro dia a dia, ali pro começo. E Back to Basics, pra mim, é exatamente isso. Eu quero voltar ali pros fundamentos e eu quero falar nessa série Back to Basics, os primeiros 90 dias. E por que eu digo os primeiros 90 dias? Porque os primeiros 90 dias é um mar de novidade na tua vida e você tem muito problema. Primeiro, primeiro vídeo do Back to Basics, que é o vídeo de hoje, é sobre supermercado. E por que supermercado? Porque pra mim e pra Pathy foi o que foi mais difícil, foi supermercado. Eu sempre faço a brincadeira aqui, e tem um amigo meu, Miguel, que toda vez ele fala, Edu, você sempre fala desse negócio, deve ter trauma, que foi o sabão em pó. O sabão em pó pra mim foi uma grande dificuldade, porque você não sabe o que comprar. E não é que nem no Brasil que você vai no seu mercado e você chega lá no seu mercado, e você tem, por exemplo, Homo, e tem mais a marca do mercado, e tem mais, sei lá, duas ou três marcas de sabão em pó. Aqui você chega no corredor de sabão em pó, tem tipo 40 sabões em pó diferentes. Uma quantidade que existe de opções faz você simplesmente não conseguir escolher, falar assim, qual que eu vou pegar. E aí você tenta pegar um ali que você lembra de uma marca, porque você viu num filme, alguma coisa do gênero, mas você não sabe realmente qual usar. E aí o Back to Basics do supermercado é exatamente falar isso. Então, primeira coisa que nós temos que falar sobre o supermercado, qual supermercado eu devo ir? Então, essa é a primeira dúvida. Cada região dos Estados Unidos tem uma rede de supermercado forte. O Walmart e a Target são redes que estão no país inteiro e são fortes no país inteiro. Você fala assim, a Target não é supermercado. A Target é mais uma loja de departamento que tem supermercado. Sim, eu concordo. É muito menos focado na comida, como é o Walmart, mas também tem muita comida. Você pode fazer suas compras na Target. Tem coisas ali que não vai ser tão bom, por exemplo, você não tem um açougue. Você tem só as carnes cortadas. Você não tem uma área de frutas e legumes tão boa quanto você tem num whole food market ou alguma coisa de gente. Mas você tem uma área ali de frutas e legumes e tal. Então, sendo bem sincero, o Walmart você também não tem. Você também não tem um açougue que você vai lá e pede pro cara cortar a carne pra você ou que você vai e você pega ali uma área de legumes e verduras muito boa. Nesse ponto, os dois ali, tanto a Target quanto o Walmart, são bem parecidos. Na Target você tem uma experiência um pouco mais premium de compra. No Walmart você tem uma experiência mais popular de compra, vamos dizer assim. Então vamos colocar que é, sei lá, você vai no pão de açúcar no Brasil, você vai na Target e você vai, sei lá, no Carrefour quando você vai ali no Walmart. Vamos colocar mais ou menos assim pra as pessoas meio que entenderem aí no Brasil. Mas tem uma coisa que não tem no Brasil e que, assim, nos primeiros dias, nos primeiros 90 dias, é o que eu recomendo pra você. E eu vou explicar os fundamentos do porquê que eu recomendo. Existe uma rede de supermercado aqui nos Estados Unidos que chama Costco. Costco você precisa pagar uma anuidade pra poder fazer compra nesse supermercado. E a grande vantagem da Costco, pro recém-chegado, e aí eu sei que tem gente que vai vir aqui e vai me detonar nos comentários, mas eu vou tentar explicar. A grande vantagem da Costco, pra quem chega aqui nos Estados Unidos, é que a Costco, diferente dos outros mercados na qual você vai e você tem 40 opções de cada tipo de produto, na Costco você não tem, você tem duas ou três opções de cada tipo de produto e você só tem produtos de extrema alta qualidade. E por que que eu digo extrema qualidade? Porque a Costco tem uma política de receber qualquer coisa de volta sem perguntar. Então eles não querem que você devolva nada. Como que eles fazem pra você não devolver? Eles só vendem produtos que têm qualidade. Se eles vendem produtos baratinhos ali de baixa qualidade, você vai devolver. Se você só vende produto bom, produto de alta qualidade, você nunca vai devolver. Então essa é meio que a ideia da Costco. Você só vende produtos premiums ali, produtos de alta qualidade, com preço muito bom, o preço da Costco é muito bom, mas você também não consegue comprar em quantidade pequena. A quantidade sempre é grande. Então assim, você vai comprar leite, por exemplo, né? Só vende galão de leite, não vende leite pequenininho. Você vai comprar ovos, não vende, por exemplo, 12 ovos. Vende só um pack lá que tem, sei lá, 30 ovos. Você vai comprar pão. Não vende um saco de pão de forma. Só vende quando tem dois sacos de pão de forma junto. Quer dizer, você compra tudo numa quantidade maior. Tem um açougue fantástico, tem uma área de frutas e legumes muito boa. A área de bebida é muito boa. Então, se você acabou de chegar nos Estados Unidos, eu recomendo fortemente você ir numa Costco e fazer um membership, que é fazer ali a tua anuidade. Pra fazer um membership da Costco, pelo que eu saiba, você tem que já ter o Social Security Number. Você não consegue fazer 100, se eu não me engano. Mas aí, quem souber melhor, bota aqui no comentário, se eu falei alguma besteira, tá? Então, voltando ao Basics, eu recomendo fortemente você ir pra Costco. Mas a Costco não vai te entregar tudo o que você precisa de supermercado. Por exemplo, não vai te vender cereal de todas as marcas que você quer. Não vai ter todas as marcas que você quer de outras coisas. Então, aí você tem outras redes de supermercado. Você pode ir na Targa, você pode ir no Walmart. Mas também tem o Safeway, que é uma opção muito boa. Não é barato. O Safeway, em nenhum lugar nos Estados Unidos, é um supermercado barato. Mas tem basicamente tudo o que você precisa. Tem, por exemplo, pães que lembram mais pães brasileiros. Tem um bom açougue. Tem uma boa área de legumes e verduras, tá? E aí, em algumas regiões dos Estados Unidos, cada região tem a sua... Vou falar aqui da Califórnia. Tem um supermercado aqui na Califórnia que chama Trader's Joe. Que é simplesmente fora de série. Fora de série. Eles só vendem as coisas da marca deles. Eles vendem muitos congelados na marca deles. Mas a área de legumes e verduras, principalmente, é fora de série. De coisas orgânicas, coisas naturais, super bom. E o preço deles é muito, muito, muito bom comparado com esses outros mercados que eu falei, tá? E aí, pra fechar a lista, tem um que chama Whole Food Market. Que é basicamente falando sobre produtos naturais, né? Vamos colocar assim. Produtos orgânicos, produtos de alta qualidade. É uma rede focada realmente em produtos orgânicos ali. E é muito, mas muito legal. Mas também é muito caro. Cara, de todos os que eu falei aqui, ganha assim disparado em preço, de ser mais alto em preço, tá? Então, se você quer, por exemplo, ai, eu não posso, por exemplo, comer glúten. É o lugar ideal pra você comprar coisa que vai ter um monte de coisa sem glúten. Ah, eu tenho uma alergia a tal coisa. Vai ter lá. Ah, eu gosto de tomar um suplemento baseado em amêndoa que vem do cu da cabra, que vem do meio do Nepal. Você vai lá que você vai encontrar o tal da amêndoa que sai do cu da cabra, entendeu? Então, assim, você vai ter esse tipo de coisas no Whole Food Market que você não tem nos outros lugares. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia é back to basics. É realmente essa de tentar trazer algumas coisas básicas ali que vai acontecer nos seus primeiros 90 dias nos Estados Unidos. E espero que esse vídeo aqui tenha ajudado. E também eu quis fazer esse vídeo aqui falando de supermercado porque eu tô enjoado de ver no meu feed aqui gente falando de visita no Walmart, visita na Target, como só existem esses dois lugares nos Estados Unidos. Na verdade, esses são os dois que eu não recomendo ir. É os que a gente vai pouco. Na verdade, a Target, a parte vai bastante, mas o Walmart a gente nunca vai. Mas cada estado tem uma experiência diferente com o Walmart, né? Na Flórida, por exemplo, todo mundo fala que o Walmart é maravilhoso. Aqui na Califórnia, o Walmart deixa a desejar, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.